Insane-zada, tamo com 1729 dólares, o link do Insane vai tá aí na descrição pra quem quiser colar Se você for depositar aqui no Insane e for seu primeiro depósito, utilize o cupom SAULO que você ganha 100% no primeiro depósito E o cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos Inclusive no seu primeiro depósito você pode combar o cupom SAULO que te dá 100% Mais o cupom SAULO30 gerando um bônus de 130% no primeiro depósito Depois que você fizer o primeiro depósito, aí fica só o cupom SAULO30 mesmo que você pode utilizar novamente O link do Insane vai tá aí na descrição junto com o link do sorteio do Insane O sorteio mensal do Insane nesse mês de setembro é uma butterfly teia rubra de 8 mil reais E além disso você pode participar de todos os sorteios diários Que de outubro do ano passado até outubro desse ano acumulou 1 milhão e 536 mil reais em skins No período de um ano Então além de você poder participar do sorteio mensal do Insane, você pode participar de todos os sorteios diários E é pra galera que depositar no Insane e no CSGONET Ambos, cada dólar depositado, uma chance de ganhar Vambora! Tamo aqui no Insaneizada, eu gosto da roletinha Ó o verdinho aqui Vamos querer buscar umas paradas top aqui pra fazer sorteio diário pra vocês Começando aqui no verdinho e na arminha Eu gosto da roletinha do Insane porque o provébile fair dela é super fácil de conferir Preto é ímpar, vermelho é par, verde é o 1 2, arminha vermelha, 15 e arminha preta Super fácil de conferir o provébile Ai Saulo, mas como que eu olho o provébile? Clica em cima, ó Tem Vai abrir o site do random.org Autenticando com sucesso O número 10 Vermelho, par Ó o trágico tá vindo aqui com nós E aí, vocês animam a entrar em 1 jackpot? Dá pra nós fazer 1 jackpot, velho Maluco Ai, quase o verde, mas tá legal Pagou 350 dólares Porque a arminha preta paga 7x E aí, ó, veio o número 15 15, tá vendo? Até mesmo do crash deles É super fácil de conferir também Olha o Soares vindo forte O Soares meteu 59 doll Será que ele sabe de algo? Não sabe nada Eu vou entrar num jackpot aqui Ih, eu só posso apostar 10 dólar, velho É menos de 10 dólar? Tá Aí Aí, ó Entrou mais um aí com 10 dólar Humilde, pelo menos não deu estouro, né? Pra rapelar nossos 10 dolinhos Pô, aí, canalha O cara meteu 20 dólar Vamos ganhar Vamos ganhar esses 40 dolinhos aqui Oxi, 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 oxi Toma! Ninguém mandou Agora vamos voltar aqui pra roletita Let's Toma! Mano, vou fazer o seguinte Eu já vou botar esses 700 doll pro bolso Pô, uma butterfly Uma butterfly Uma butterfly honesta Essa butterfly já vai ser pra sortear De sorteio diário aí pra vocês Mas agora eu vou vir aqui no mines Eu vou fazer uma loucurinha Duas minas Tá 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 Nalha Tá 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 Chegou a butterfly Aí, já vamos botar ela de sorteio diário, velho Quatro mil e novecentos reais Quatro mil e novecentos reais Testada em cão Ó Float zero vinte e seis Ok, é um float ok Fio de teste Sterfly é butterfly, né? Tá, tá, tá Tá, tá Tá, 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 tá Tá Metralhadora Tá, 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 tá Ah Calma, 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 calma Pega a metralhadora Tá, 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 tá Vem, frogman Você que vai trazer esse green pra mim Ué, é impossível fazer o S, velho É impossível fazer o S, velho Eu tô tiltando Eu tava na good Eu tava na good Aqui acabou, né Pior que agora virou uma questão de Porra, se eu tivesse saindo Eu tava num lucro sinistro Não tava, não? Porque, tipo, a gente tá pegando Uns multiplicador alto direto É que eu tô tentando fazer o S, mano E o S é trai-so Ah Na moral mesmo, calma Eu tenho um desafio aqui Pode ir com dez centavos de dólar Quero ver se alguém consegue fazer o S Bate uma print aí Manda no Discord Quem consegue fazer o S É impossível Eu perdi tudo F total, velho É impossível fazer o S Ah S moral Filha da f... F, guys Pelo menos eu consegui salvar uma butterfly pra vocês, velho Humilde Não, não é possi... Não é possível Que vai ter uma bomba aqui Não é possível Eu posso pegar quatrocentos dólares Mas não é possi... Bomba Não é Caraca, esse nóis for mais duas É uma butterfly, mano Ó, são duas bombas pra oito slots Eu iria aqui 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 E aqui Mas não vou Puta merda Era dois mil dólares Sei lá quanto que pagava isso Meu Será que dá pra fazer o double S? Não dá, né? Não dá É muito difícil, guys É muito difícil Pô, se eu pegar aqui agora Eu volto pelo menos um pouquinho pro jogo Mas aqui é... Tá, tá, tá Guys, aqui a gente precisa de uma cal Precisa pra voltar bem Preto ou vermelho? Vermelho? Então toma Perdemos Não façam essas loucuras em casa Joga consciente F Mas eu consegui salvar uma butterfly de cinco mil real aqui pro seis Saulo, fizeram vários S no Discord Ah, que isso, mané? Caralho, olha esse cara aqui Elo barra delo Depósito, noventa e nove centavos Saque, quarenta e cinco dólares Caralho, todo mundo é positivo no Insane? Trezentos dólar, retirou trezentos quarenta e dois Setenta dólar, retirou cento e três Cento e quarenta e quatro dólar, retirou cento e setenta Noventa e nove centavos, pegou quarenta e cinco Quê? Esse aqui depositou dez mil dólares Meiii, que que é isso, pô? Caralho, olha o Cairão Oito dólares, tirou cento e vinte e três Olha o One Cento e trinta e seis dólares, tirou setenta e quatro centavos Paulinho, mas retirada via cripto, não conta aí Ah, e você tem uma boa Uma boa, um bom Tá lá Deixa eu ver na minha conta secundária Que essa conta aqui, o gringo do Insane Coloca aquela graninha pra nós fazer o conteúdo, né? Ah, eu depositei trinta e seis mil dólares e saquei vinte e nove Fumo Ah é, tem o saque em cripto, guys Aquela vez eu saquei dez mil dólares, lembra? Eu saquei dez mil dólares uma vez do Insane E tem o saque via cripto Ficou três, dois cai e meio pra cima Legal, 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 forte Eu tenho vinte e quatro doll E mais a gente aqui Bomba Tá, 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 tá Mano, o legal do Mines aqui do Insane, velho É que tipo, se você for safezinho, tá ligado? Dá pra tirar uma grana E se ficar tentando fazer o S, tu vai tomar no cu mesmo Mas tipo aqui, quatro doll já virou nove Eu posso botar pro bolso Mas eu vou? Não vou, não vou Aí eu vou tomar no cu Aí Bomba Ó, eu posso pegar dezessete dó agora Mas eu vou pegar? Vou nada Vocês decidem, chat O que eu ganhar aqui eu vou sacar pra sortear nesse vídeo Pra quem deixar o like no vídeo e comentar Saque ou... Continua Continua aí, ó, chat que mandou Ah, ó Ó, mais uma pergunta Trinta e dois dólar Saca ou continua? Pô, vai tomar no... Nós fez o S numa facilidade Eu lá com cinquenta doll Só tomando na tarrasqueta, velho Mano, eu vou pegar e sacar no Revolution aqui Mas vou deixar ela quietinha Porque a gente ainda tem mais três tentativas do S Pra aumentar o prêmio Bomba 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 Acabou É isso, vamos pegar essa aqui Será que eu tenho alguma coisa pra abrir de caixa aqui do passe, mano? Tem esses negócios aqui, ó Ó, um dólar Então eu vou sortear pra vocês no vídeo de hoje Essa AK Minimal Air De duzentos e quarenta reais Pra quem deixar o like no vídeo Inscrever no canal E comentar Nossa, falta um peido pra gente upar aqui, pô Será que eu não upo agora, não? Não, né? Paulo, esses cupons acumula todos Dá pra pegar mais de quinhentos por cento de bônus Que isso? Upa! Mais vinte dólares Mais uma skin pra sortear pra vocês Fala dela Vamos pegar mais uma aqui, pô Vamos pegar mais uma pra sortear pra vocês nesse vídeo Vão ser dois vencedores Uma Alp Neonor E uma AK E aí, guys Então se você quiser ganhar uma AK Neon Revolution Minimal Air De duzentos e quarenta reais Ou uma Alp Neonor De cento e cinquenta reais Comenta nesse vídeo Se inscreve no canal Deixa o like nesse vídeo também E se você quiser entrar aqui no Insane O link vai estar aí na descrição O link do sorteio do Insane Também vai estar na descrição Sorteio mensal do Insane Os sorteios diários Acontecem um por dia Então fica ligeiro aí nas redes sociais Na live aqui na Twitch Pra você nunca deixar de participar Deposita aqui no Insane Usando o cupom Saulo30 E o cupom Saulo Que te dá cem por cento de bônus No primeiro depósito Tamo junto, meus lindos Vou mostrar essa AK pra vocês Lá dentro do jogo Olha essa AK que legalzinha Caralho, olha esse sticker Que legal 1.6 ali Caralho, enquanto mexe O sticker mostra o monitor Olha que zica Caralho, muito linda essa Alp, né, guys O legal é que essa Alp Dá pra fazer ela No inventário temático branco E no inventário temático roxo Rosa Ela combina com vários inventários temáticos Ela é legal pra caramba Tá lá, guys Link do Insane Na descrição Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau